Bom dia, minhas estrelas lindas, maravilhosas! Olha, como cheguei em pedreira, só que eu vou hoje ler alguns comentários, alguns não, vou ler todos os comentários, tá bom? É porque, gente, eu, assim, eu quero evitar falar o nome de inscritos durante os vídeos. Não é por nada, é porque são muitos e, às vezes, eu esqueço de um, lembro de outro. E eu não gostaria que eu frequentasse um canal, estaria sempre ali apoiando, comentando e, depois, nunca ou só de vez em quando ouvir falar meu nome e, todo dia, ficar ouvindo falar o nome de outra pessoa. Então, aí, de vez em quando, eu venho e faço esses vídeos. Respondendo todos vocês, porque eu quero evitar. Vocês me entenderam, gente? É porque eu não quero, eu quero tratar vocês do jeito que eu gosto de ser tratada. Foi ali, né? Do jeito que eu gosto de ser tratada. Vocês entendem? Entendem, né? Porque vocês são uns amor na minha vida, estrela. Então, vamos lá. Mari Oliveira, minha querida. Like um. Silvia Helena, boa tarde, Roseli. A live, eu, na live, eu te perguntei se é... Como é essa planta guiné? Porque eu não conheço. Espera um minutinho. Pronto, estrela. Ó. Essa é a planta guiné, tá? Ela faz parte das sete ervas. Ela tá ali, porque... Olha pra você ver, que ela não murchou nada. Eu tirei ela da minha mãe pra fazer muda. E essas coisas, gente, a gente vai comprar, é tudo carinho, sabe? Então, eu tô fazendo. Eu tenho ali arruda pra criar raiz, babosa, guiné, arruda, eu já vou plantar. Tá bom, Silvia? Muito obrigada pelo comentário. A todos vocês que comentam, gente, muito obrigada. Se eu não conseguir ler todos agora, eu faço outro vídeo. É... Canal na Figueira. Acho que é Figueira, né, amiga? O Figueiredo não é mais. É... Boa tarde, Roseli. Tô aqui na boa, ouvindo sua história. Beijo. Beijo, meu amor. Silvia... Sônia Vinholo. Boa tarde, Rô. Ótima semana pra você. Obrigada, meu amor. É... Rosana Góes. Vixe, esse irmão seu, pelo jeito, é igual os meus dois, que tava maltratando a minha mãe. É duro, viu? Agora a minha mãe tá morando... Tá comigo. Aqui em casa. É duro, né, Rô? Obrigada pelo comentário, amiga. Rô Ferreira. É Rosane, gente. É... Amiga, volta com aquele quadro com as histórias onde elas contam suas histórias reais. Eu vou voltar, amiga. Gente, então manda a história pra mim. Manda no meu e-mail. E quem tem o WhatsApp, manda no WhatsApp. Eu só tenho três histórias aí. Eu preciso que vocês me mandam. Tá bom? Claudete. Quero ver, sim, suas histórias. Obrigada. Eu vou continuar falando, tá? MC Cris. Te admiro muito, Roseli. Mulher guerreira e de muita garra. Obrigada, Cris. É... A Lívia colocou um monte de carinha chorando e disse. Muito emocionante. Beijo, Lívia. Beijo pra todos vocês, gente. Até o beijo eu esqueço, né? É... Gente, fica até o fim do vídeo que eu tenho uma pergunta pra fazer. M... Só tá M aqui. É... Boa tarde, Roseli, querida. Vamos viver o presente. Claro que jamais devemos esquecer das pessoas que nos ajudam. Ou que nos ajudaram. Mas guardemos para nós mesmas. Viver de passado. Viver de passado. Passado já foi. Vive o presente. Amiga, deixa eu te falar. Eu sei que quando vocês falam assim é com as melhores da intenção. Mas como eu tenho aqui o canal e eu mostro o meu dia a dia, a minha rotina, o passado não me atrapalha mais, sinceramente. Eu me emociono às vezes porque não é nem que eu sofro de novo, não. Eu me emociono por lembrar e pela gratidão que eu tenho hoje de saber que eu superei tudo. Então, as pessoas falam assim, vamos esquecer o passado, esquecer o passado, esquecer o passado. Ninguém esquece o passado. Né? Hora ou outra a gente sempre lembra. O importante é lembrar de uma forma boa. Porque realmente já passou. Mas a gente nunca deve esquecer quem a gente foi, de onde a gente saiu e aonde a gente tá. Porque a gente precisa dar valor. Entendeu? Mas não pense que quando eu me emociono é de tristeza. Não. Não é. Eu sou grata a Deus, a natureza, por tudo que aconteceu comigo. Porque é graças a tudo. Não sei se você olha aqui ou ali, gente. É graças a tudo que aconteceu comigo que eu sou a Roseli que eu sou. Se não, eu estaria lá em São João da Boa Vista, no caminhão de café, plantando, colhendo, carpindo. Não que eu tenha nada contra isso. De maneira alguma. Eu até gosto muito do serviço de roça. Mas as condições hoje é melhor pra mim. Né? Então é isso, viu, meu amor? A Sandra Afrois. É, amiga, já passamos, já passamos, estamos passando ainda. Vamos passar por muitas lutas. Deus está nos abençoando sempre. Amém. Verdade, amiga. Beijo. É, Rosimeide. Boa tarde, Roseli. Tenha uma ótima semana abençoada. Amém, amiga. Pra você também. A Vívia. Boa tarde, Rô. A vida é cheia de perrengues. Que tenhamos uma semana abençoada, produtivo. É verdade, amiga. Boa tarde. É fato. Todos têm perrengues. Se não tem de um jeito, tem de outro. É fato. Né, gente? Não é à toa que na palavra fala. É... Eis que no mundo terás aflição. É... Esforça-te, que eu te ajudarei. Então, ninguém falou que ia ser fácil. Não é verdade? A minha Ivete aqui. Por essas e outras que eu gosto de você de graça. Sempre estarei para o que você precisar. Muito obrigada, Ivete. Muito obrigada, amiga. Um beijão. Maria Dora. Boa tarde, querida Roseli. Eu passado, sempre que lembramos dele, a gente se emociona mesmo. Por mais que a gente não queira, todos nós temos marcas profundas. E por isso que eu deixo o passado no passado. Tem coisas que é melhor nem lembrar. Pois é, Maria Dora. Talvez essas coisas não me façam mal, mas juro mesmo, gente. Mal nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. É... Só tem uma coisa que me causa ainda tristeza. É eu não ter podido estudar. Só isso. É... Todos têm uma história. Cada um de um jeito, né, Dorinha? É verdade. Léia. É... Boa tarde, minha amiga. Eu passado, às vezes, dói. Graças a Deus, você encontrou pessoas boas. Beijinhos, Léia. Beijo, Léinha. Conta sim, amiga. A Léia quer que eu conto a minha história. Faz parte do conteúdo do canal, viu, gente? É, Roseli. As dificuldades... A Shirley... A Shirley... Cizeli... Vocês viram que eu perdi o óculos de novo, né? É, Roseli. As dificuldades sempre estão nos acompanhando, mas o nosso Deus é maior. Mas a sua honestidade é reconhecida. Boa semana. Fique com Deus. Olha, Cizeli. Eu... É reconhecida, sim. A minha honestidade. Graças a Deus. E... E... Meu esforço também. Todo mundo... Não todo mundo, mas a maioria. De pessoas de Pedreira, eles sabem. Eles sabem, né? Como eu cheguei, como que foi a trajetória das crianças. Eu comecei... Eles sabem. Pedreira é uma cidade pequena. E eu me sinto honrada. E eu honro o sobrenome do meu pai. Madalena. Oi, Roseli. Boa sorte. Conta sim sua história de vida. Lucimar. Boa sorte. Leia. Você é uma querida. Amo você. Amo você também, Leia. Amo todos vocês, gente. Parabéns, Roseli. Chorei com sua história. Você é uma guerreira. Adriane. Obrigada, meu amor. É. Adriane. Roseli. Morei aí em Pedreira. Foi um dos anos mais felizes da minha vida. Amo essa cidade. Continuo contando suas histórias. Beijo. Deus abençoe. Amém, meu amor. Bernadette. Rose, com suas experiências, vejo o que diz a palavra de Deus. Não nos dá o fardo que não conseguimos carregar. Por vezes somos testados e lá na frente conseguimos bênção. Persistimos. Deus guarde tua fortaleza e sabedoria. Obrigada, Bernadette, minha querida. Muito obrigado, viu? Um beijo pra você e pra todos aqui. Marileide. Roseli, relembrar o passado é sofrer duas vezes, mas graças a Deus você tá vencendo todos os obstáculos. Não, gente. Ontem, a hora que eu terminei de contar a história, acabou, acabou. Bola pra frente. Eu cuidei. Foi um dia... Trabalhei muito. Plantei várias mudas. Fiz um monte de coisa. Eu não sofro duas vezes, não, viu, amiga? Fica tranquila, tá? Neuza Aline que falou isso, né? Não, não. A Marileide. A Neuza disse... Boa tarde, Rose. Que bom te ver. Que você tenha uma ótima semana. Obrigada, meu amor. Pra você também. Boa tarde, Roseli. Deus continue abençoando sua vida e sua coragem. Natal, Rio Grande do Norte. Obrigada, Ednilza. Um beijo. Lê. Oi, você já morou em Auriflama? Eu respondi aqui, vou responder de novo. Eu não morei em Auriflama. Minha irmã mora lá há muitos anos. Acho que desde 80, por aí. Mas eu conheço muito Auriflama. Tá ali uma cidade que, embora não seja minha, mas também me estendeu a mão. Vendi muitas bonecas lá. Auriflama é uma cidade maravilhosa. Sempre falei que se um dia eu mudasse de pedreira, seria para Auriflama. Lá as pessoas são maravilhosas também. A Loli diz... Fazer o quê, né? Fazer o quê? No Roseli responde... Não quer que eu faça pergunta do que já tem em vídeo. Contar a história que também já tem em vídeo? Pode. Passada. Com os critiqueiros. Loli, não, não é assim... É... Nem tudo que eu falei aqui tá no vídeo. Ao passo que nas outras perguntas, não todas, tava em vídeo. Mas eu não me importo de responder suas perguntas. E até gosto. E eu não respondi mais porque eu perdi de novo. Eu não sei aonde eu parei. Mas deixa nesse vídeo aqui o restante que eu farei vídeo sim. Eu sei que muitos não gostam porque fica cansativo. Eu concordo com essas pessoas. Porque eu sou muito detalhista. Então ficar escutando a mesma coisa um milhão de vezes é horrível. Mas pode deixar. Eu vou avisar no começo... No começo do vídeo. Que eu vou tá contando... Respondendo as perguntas. Daí quem não quiser, quem não gosta... É com todo amor, viu, Zelina? Pelo amor de Deus. Aí não assiste, né? Mas eu gostaria muito que todos assistissem. Mas se não quiser assistir, não tem problema. Bom... Aí ainda, dona Loli, não sei se adianta eu incentivar esses caos. O que amo. Vê aí como... Tua consciência. Se ninguém vai pôr areia. No Roseli responde. Ligia, deixa eu... Loli, deixa eu falar uma coisa. Ninguém põe areia em nada que eu faço. Vocês sabem. Eu tô sempre falando. Eu faço vídeo quando eu tenho vontade. Eu falo sobre o que eu tenho vontade. Eu sou assim. Eu sou assim no canal. Eu sou assim aqui. Crítica. Não importa se eu vou receber. As críticas são ótimas. Porque a gente cresce. Eu não vou fazer um vídeo que todo mundo tá reclamando. Todo mundo tá reclamando. Não. Mas um ou outro reclamar é normal. Então ninguém põe areia. Você entendeu? A diferença é essa. Se eu quiser fazer, eu faço. Mas se eu ver que tá todo... Você viu? Eu pedi aqui. Vocês querem que eu continue a história? Querem? Então eu vou continuar. Se todo mundo falasse... Não, eu não ia continuar. É assim. Zelina. Rô, as coisas são muito difíceis para muita gente. Se eu escrever a minha vida, dá um bom livro. Mas cada um tem a sua. Você é guerreira e vencedora. Zelina, meu amor. Acabei de falar seu nome. Um grande beijo pra você, Zelina. E se vocês quiserem mandar... Gente, eu vou parar aqui. No comentário da Zelina... Ah, não. Vai ficar um pouquinho longe, mas eu vou responder. Porque tá perto pra terminar. Se vocês quiserem mandar a história de vocês, seja amorosa, seja de sofrimento, seja de alegria. Porque faz parte, gente. A gente aprende com a história do outro. Pode mandar. Se quiser que eu fale o nome, eu falo. E se não quiser, o nome será mantido em sigilo absoluto, tá? A Thelma falou... Boa tarde, Rô. Com certeza. Dá continuidade à sua história. Eu amo ouvir. Uma ótima semana pra você. Obrigada, meu amor. Pra você também. Jane, é Roseli, você guerra igual a mim. Guerreira, acho, né? Pois também sofri muito, mas Deus está conosco. Deus te abençoe também. Quando eu conto minha história, eu também choro, mas fique bem, ok? Te amo muito, minha irmã de coração. Amém. Jane Vicini, do Rio de Janeiro. Meu amor, Jane, que comentário lindo. Não que os outros não sejam. Quem quiser desabafar... Gente, vocês sabiam que contar histórias da gente, principalmente escrever, é uma terapia? É uma forma de pôr aquilo pra fora? É ótimo. E se chorar durante a história, é normal. E o que eu tô falando é coisa científica, é psicólogo, é analista, é psiquiatra que me falaram. Entendeu? E talvez por isso que eu não guardo ressentimento de lá por causa das terapias que eu já fiz. Sei que o vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas pelo menos eu já vou ler todos. Maria Sueli, boa tarde, amiga. Eu me emocionei com sua história de vida, mas Deus está sempre junto de nós para nos ajudar. Eu desejo de coração que você, querida, seja muito feliz. Você merece. E que você e sua família tenham uma semana abençoada por Deus. Eu também te amo. Obrigada, meu amor. E eu amo você e todos vocês. Mulher forte e guerreira, Elizabeth, você vai ficar cada vez melhor. Obrigada, meu amor. Amém. Deus te ouça. Boa noite, Roseli. Gostei da sua história e do seu relato. Eu já estou querendo ouvir a segunda parte da sua vida. Em Cristo Jesus, você é uma vencedora. Amém. Um grande exemplo de honestidade. Que Deus te abençoe muito. E sempre um forte abraço. Eu creio, recebo, em nome de Jesus. Muito, 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 muito obrigada. Tá? Gratidão mesmo. Maria Terezinha. Boa noite, Roseli. Boa noite, meu amor. E agora é bom dia. 18 minutos. Quem chegou até aqui, agora eu quero... O que eu falo? Hashtag cheguei. Coloca aí, dona Loli. O restante da sua pergunta. São sete e dez. Gente, eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo suba. Porque eu não tenho nenhum vídeo no canal. Não deu pra gravar ontem, depois do almoço. Então, tô gravando agora, né? Então, espero que suba até as nove. Que é o horário que o algaritmo já está acostumado. Um beijo pra todos. Obrigada pelos comentários. Obrigada por tudo. Gratidão e paz a todos. Até o próximo vídeo. E a pergunta que eu queria fazer é... Esse celular é o veinho, gente. Olha a situação. Não, situação não. Porque não parece. Mas olha como ele tá novo ainda. Vai fazer três anos, ó. Tá vendo? Esse da... Aquele é o outro. Tá lá dentro. Que é novo, tá mais quebrado. Porque eu derrubei ele já um monte de vez. Esse celular aqui é aquele que a câmera vira sozinha. E que fica um risco no meio. Mas hoje eu posicionei a câmera de uma tal forma. Que pelo menos o risco no meio eu não tô vendo. Aí eu queria muito que vocês falassem pra mim como ficou a imagem. Por favor, tá? Beijo no coração. Amo todos vocês, gente. Vocês são maravilhosos pra mim, tá? Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fiquem todos com Deus, tá bom? Então... Obrigado.